Como é habitual, às quartas-feiras contámos com o comentário de Paulo Bento. Paulo Bento, muito bom dia, obrigada por estar aqui neste Primeira Hora. Vamos falar de crise e de esperança, duas palavras que à partida parecem antagónicas. Bom dia. Sim, de facto, vivemos uma crise prolongada na Europa e em Portugal em especial, um dos países intervencionados, e aquilo que se ouve dizer na rua é que, de facto, as pessoas perderam a esperança, perderam a esperança no emprego, perderam a esperança, curiosamente, se calhar perderam a esperança nas relações, curiosamente parece estar a travar os divórcios, portanto, a crise económica, o que é curioso, é paradoxal, a relação está a pior, mas as pessoas não acabam com a relação. Sai caro de divorciar-se? Pois sai caro e as pessoas não têm capacidade financeira para continuar sozinhas e, portanto, isto condiciona-nos e condiciona-nos e muito. condiciona as pessoas, condiciona as organizações. Esta falta de esperança resulta um bocadinho de, de alguma forma, e este se calhar é o segredo do sucesso do capitalismo, conseguiu-se transformar o consumo numa religião. As catedrais hoje são os centros comerciais, são os IP mercados, são os grandes salões de exposições, e o facto de o consumo se ter transformado numa religião. Em muitos casos, substituindo uma religião ou pessoas que seguiam uma religião, mas de uma forma pouco regulária, a intervenção na sua religião era quase nula. Isso fez com que, quando se retira a capacidade de consumir, quando baixa efetivamente a capacidade de consumo, as pessoas sentem-se perdidas, porque elas viviam para isso. Isto tem que ver com alguma também manipulação mediática, com alguma cultura visual que nós temos e, de alguma forma, as pessoas vivem para ter. E quando nós não as deixamos ter, ou as obrigamos a ter, lhes limitamos o ter, e se quiser e fazemos um downgrade e baixamos bastante o ter, as pessoas de facto sentem-se perdidas, baixam a cabeça, baixam os braços, não é por acaso que estão a aumentar os números de suicídios, é típico nas crises, mas em particular nestas últimas crises, porque são crises que colocam em causa o ter e colocam em causa o consumo e as pessoas sentem-se de facto perdidas. Resulta também numa espécie de crise de identidade por parte das pessoas? De facto, é mais fácil viver a acreditar num Deus ou ter... é muito difícil viver se nós não acreditarmos em algo. E o problema é quando aquilo em que nós acreditamos tem que ver com o ter, tudo passa pelo ter. Depois há duas abordagens. Uma, no passado ia-se a bruxa ou uma cartomante, isso era uma forma de ajudar, a resolver o problema, quando as coisas corriam mal. Neste momento podemos usar blogs, ir a livrarias e comprar livros de autoajuda, como é que nós devemos ultrapassar este problema, como é que devemos ter sucesso, como é que devemos focalizar-nos naquilo que queremos ser, ou naquilo que deveríamos ser, ou naquilo que esperamos ser. E hoje trouxe um livro, e este é este tipo de livro. Este é o tipo de livro que ajuda muito pouco. Aliás, começa a haver estudos exatamente a dizer do perigo que podem ser estes livros. São best-sellers, vendem imenso, mas são livros perigosos e são livros de alguma forma se aproveitam da fraqueza das pessoas e aproveitam de momentos menos bons. Essa é uma via. Mas há outras vias para seguir e isso eu tenho aqui três livros. Este é escrito por um prémio Nobel e que diz como é que nós medimos mal as nossas vidas. É sobre isso que falo, é um prémio Nobel da Economia. Mas depois temos aqui outro que é sobre como é que nós devemos medir a nossa vida. E que é escrito por a pessoa viva que mais sabe de inovação. Inovação em vários campos e então ele propõe uma forma inovadora de nós medirmos a nossa vida e de abordar-nos. Mas este não é um problema novo. Eu diria que é tão velho como a humanidade. E se nós recuarmos ao século XX, tem aqui outro que é a arte de ser. e que é de um dos maiores pensadores do século XX e onde ele explica, um estudioso, estamos a falar sempre de académicos, porque é que nós devemos de alguma forma centrar-nos no ser em detrimento do ter. Embora todos eles reconhecem que é importante ter, que é fundamental ter. nós não vivemos do ar, nós temos que ter um emprego, temos que ter uma forma de subsistência ou então encostamos-nos ao Estado, que é outra abordagem. Dar primazia à parte de ser. Exatamente, dar primazia à parte de ser. Porque isso é algo que ninguém nos pode tirar. Não há ninguém. Nós podemos estar no limite de ir para a Câmara da Morte, num campo de concentração, isso ninguém nos pode tirar. Podem-nos tirar a vida, mas enquanto vivermos aquilo que nós somos, não é possível tirar. Aquilo que temos, as nossas posses, por um lado, são temporárias e flutuam, e isso podem tirar-nos. Se for uma empresa, ela pode ser nacionalizada. Há várias formas, não é legais ou ilegais. Portanto, há acumular o paradigma e a forma de pensar dos portugueses e das pessoas em geral. Sim, de facto, porque nós, o ser humano, valoriza aquilo que mede. Se nós estamos a medir as coisas de forma errada, bom, então aí nós temos um problema. E eu diria que o comum nestes três autores, que são estudiosos, e um deles, repito, de Prémio Nobel, eles dizem que a vida tem muito a ver com a nossa existência. Para isto valer, de facto, a pena, não é transformar-nos em máquinas de consumo, é termos, de facto, uma vida digna, uma existência que, de alguma forma, nos preencha. E isso tem que ver com felicidade. E é estranho, e por isso eu fiz questão de trazer estes livros. Isto não é... é uma abordagem diferente. É isso que este autor diz. Nós devemos ter uma abordagem diferente à vida. Com base em décadas de estudos, é possível e devemos fazê-lo, e isso ajuda bastante. E vou dar-lhe dois ou três exemplos... Rapidamente, porque temos de terminar. Muito rápido. A família e os amigos. Nós damos muito pouca importância à família e aos amigos. São um pilar fundamental na nossa vida. E porquê? Porque a família e aos amigos normalmente exigem muito pouco tempo de nós. E, portanto, nós temos outras atividades, o emprego, ou outras distrações lá fora. E, portanto, nós com frequência, porque eles normalmente não reclamam, e quando reclamam já é demasiado tarde, nós centramos-nos naquilo que está lá fora e não nos centramos naquilo que é importante para nós. Também em termos de profissão. Há muito poucas pessoas que tenham coragem para, de facto, perseguir aquilo que a realiza. Alguém em tempos disse que se nós achamos que temos um dom, se nós achamos que temos um caminho, não só temos o dever, temos a obrigação de o seguir. E isso é fundamental. Outro pilar importante, para terminar, e ao último, tem que ver com a justiça. Nós, quando começamos a nossa carreira, nunca pensamos na vida que iremos ter problemas com a justiça. Mas, dificilmente, nós chegamos ao fim da nossa vida sem o ter. E, portanto, nós temos, de alguma forma, fazer da integridade também um pilar da nossa existência. E o que um destes autores diz é mais fácil ser 100% íntegro do que 98% íntegro ou 95% íntegro. E nós começamos com pequenas coisas a pôr em causa a nossa integridade e, quando damos conta, acontece-nos com o Madoff e estamos na cadeia. E, portanto, de alguma forma, isto são propostas que eu acho que é interessante, uma abordagem diferente à vida, que não tem que ver, se quiser, com a religião convencional, nem com a religião do consumo, mas é uma abordagem que passa pela nossa existência e por nós vivermos com mais dignidade e com mais alegria. Paulo Bento, muito obrigada pelo seu comentário aqui neste Primeira Hora. Até para a semana. Até para a semana.